Olá pessoal do canal de Brasília e do Palavra Sem Prazo de Validade. Conforme prometemos, nós damos continuidade à mensagem da semana passada. O nosso tema de hoje dentro da nossa série Igreja sob a Direção do Espírito Santo é Pedro e João diante do Conselho Superior. Na semana passada, mostramos o testemunho de Pedro e João no templo e a extraordinária cura de um paralítico pelo poderoso nome de Jesus Cristo. A multidão ouviu calada o duro discurso de Pedro a respeito da sua participação na condenação e morte de Jesus, mas certamente sentiu-se aliviada no final, quando ele disse Eu sei que o que vocês e seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Os apóstolos ainda estavam falando quando vieram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns dos saduceus, estes últimos muito aborrecidos, porque não acreditavam na ressurreição de mortos, tema principal na narrativa de Pedro. E então os levaram para a prisão, onde ficariam até o dia seguinte, quando deveriam apresentar-se ao Conselho Superior. No dia seguinte, eles foram levados ao Conselho, na presença de autoridades judaicas, líderes do povo, mestres da lei. Nessa reunião, também estavam o grande sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros membros da família sacerdotal. Puseram os apóstolos Pedro e João diante deles, de pé, e lhes perguntaram direto, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Esse isso aqui refere tanto ao milagre da cura do paralítico, quanto ao discurso de Pedro junto à multidão no dia anterior. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, afirmou claramente diante de todos que tudo fora feito pelo poder e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e acrescentou, aquele mesmo que vocês crucificaram, e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há nenhum outro nome no mundo inteiro que Deus tenha dado às pessoas, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com tamanha coragem e erudição de homens que eram tão simples. Eles deliberaram por alguns instantes, sem a presença dos dois, e depois fizeram com que retornassem para ouvirem o que eles tinham a dizer. Então ordenaram que parassem de falar no nome de Jesus, e fizeram muitas ameaças, caso eles desobedecessem a essa ordem. Eles, porém, responderam, os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Impressiona como até hoje, meus estimados, querem calar essa mensagem no mundo. Só que não, não calarão, porque também nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus pode. Um grande abraço a vocês, e até a semana que vem.